Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma subtração de frações com denominadores diferentes. 3 menos 14 quintos, quanto que dá? Talvez você diga que aí nós temos o número 3 e a fração 14 quintos. Bom, todo número natural pode ser escrito na forma de fração. Então, essa subtração aí pode ser escrita como uma subtração de frações. Vou até colocar os traços para escrever as frações com que trabalharemos. Lembre-se, toda fração corresponde a uma divisão. Lembre-se também que todo número dividido por 1 dá ele mesmo. Assim, podemos escrever o número 3 como uma fração, em que o numerador vale 3 e o denominador vale 1. Essa fração corresponde à divisão de 3 por 1, que dá 3. Na prática, sempre que tivermos um número natural e quisermos escrever uma fração correspondente a ele, basta escrever uma fração em que o nosso número natural será o numerador e em que o denominador será o número 1. Agora, eu vou apenas repetir a fração 14 quintos. Pronto, agora você já está vendo as coisas como uma subtração de frações com denominadores diferentes, não é mesmo? Bom, como essas frações têm denominadores diferentes, vamos substituí-las por duas novas frações que sejam equivalentes a essas aí, mas que tenham denominadores iguais. O denominador dessas duas novas frações pode ser o MMC dos antigos denominadores. Neste caso, podemos calcular o MMC de 1 em 5. Os primeiros múltiplos de 1 a partir do próprio 1 são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A tabuada do 1 é muito fácil, não é mesmo? Os primeiros múltiplos de 5 a partir do próprio 5 são 5, 10, 15, 20. A tabuada de multiplicar do 5 também é bem fácil, concorda? Bom, conhecendo os múltiplos de 1 e também conhecendo os múltiplos de 5, fica muito fácil dizer que o menor múltiplo comum de 1 e 5 vale 5. Dica feroz, o MMC de 1 e qualquer número natural é o próprio número natural. Por exemplo, o MMC de 1 e 6 vale 6, o MMC de 1 e 8 vale 8. Bom, como o MMC de 1 e 5 vale 5, vou escrever 5 como o denominador das duas novas frações. No primeiro caso, o 1 se transformou em um 5 na fração equivalente, então ele foi multiplicado por 5, pois 1 multiplicado por 5 dá 5. Logo, também multiplicamos o 3 por 5 para obter o numerador da fração equivalente. 3 vezes 5 é igual a 15. Podemos até dizer que 3 inteiros e 15 quintos são frações equivalentes. No segundo caso, como 14 quintos já possui denominador igual a 5, basta escrever 14 no numerador da fração equivalente. É como se para obter a fração equivalente aqui, a gente tivesse multiplicado o numerador e o denominador da fração original por 1. Agora, como temos frações com denominadores iguais, fica muito fácil. Basta repetir o denominador comum, que é o 5, e fazer a conta com os numeradores. 15 menos 14 é igual a 1. Pronto, podemos dizer que 3 menos 14 quintos é igual a 1 quinto. Dica feroz. Uma maneira mais rápida de fazer esse tipo de conta é assim. 5 vezes 3 é igual a 15, e 15 menos 14 é igual a 1. O numerador vale 1. E basta repetir o 5 como denominador. Vamos ver se você pegou a dica. 2 menos 1 quarto é uma conta desse mesmo tipo. Você consegue fazer mentalmente? Uma maneira mais rápida de fazer esse tipo de conta é assim. 4 vezes 2 é igual a 8, e 8 menos 1 é igual a 7. O numerador vale 7. E basta repetir o 4 como o denominador. Assim, 2 menos 1 quarto é igual a 7 quartos. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Deixe um comentário com a sua opinião. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!